olá amigos só penso na cena que eu mais gosto quando acontece isso aqui e chove e depois do tempo tia um pouquinho nem para de chover as aves vão tudo para o sol secar as peninhas delas vocês podem estar vendo então é bom demais pessoal aqui choveu um pouco de madrugada de manhã até uns 40 minutos atrás estava chovendo ainda agora já parou de chover todo mundo aqui se refrescando refrescando seria a palavra certa todo mundo aqui secando os gansos já desceram os aves também aqui está outro galinho só que tem bastante galinhas assim só falta é as fêmeas que nasce muito macho que tinha no caso a gente conseguiu um casal primeiro que esse garnizé é o menorzinho que tem ele é bom que ele não se mistura com as outras galinhas aí não nasce aquele garnizé médio que é filho de galinha normal com garnizé eu não gosto então por isso que a gente arrumou esses daqui daqui eles só se reproduzem entre si mas por enquanto eu tenho poucas fêmeas eu tenho plano de conseguir mais e eles não são nagasaki eles são outra qualidade de garnizé mas são bem pequenininhos também igual os nagasaki acho tão lindos branquinhos esse dia nasceu uma uma fêmea dessa cor branquinha ela não é do pescocinho pelado é normal mas ela também é branquinha e muito linda pessoal aqui está alguma das galinhas de angola secando né limpando as peninhas delas a galinha também está junto pensa na imagem que eu gosto de ver eu tô fiquei em silêncio pessoal tá quietinho aqui pra ela ficar bem tranquilo pra eu poder filmar porque às vezes a gente conversa a gente quer chegar perto e elas ficam ficam assustadas e quer andar a gente não consegue filmar ela direito tem mais gente querendo aparecer na imagem eu vou mostrar pra vocês cadê vem pra lá espantar as galinhas de angola se é que elas vêm tá com medo eu já achei que elas vêm ficar mais espantadas mas não tão ligando muito não o clima ali tá tão bom pra elas que elas não tão nem se importando com a gatinha os marrecs estão aqui fazendo a bagunça deles coloquei esse tampo de caixa aqui só pra eles estarem entrando mas eles são muito bagunceiros eles estão jogando muita terra dentro da caixinha ali eu já limpei ela hoje tem pouco tempo e eles estão bagunçando de novo eu vou tá comprando outro recipiente pra fazer de banheira pra eles tem um bonito tipo não é essa tampa de caixa d'água na verdade é tipo uma caixa mas é aquela caixa que só tem a metade dela não sei dizer o nome direitinho mas eu vou tá adquirindo pra fazer uma piscininha pra eles direitinho bonitinha bem arrumadinho ali na frente tem mais marrecos secando descansando também um pouquinho aqui estão os ovos das marrecas que elas fizeram essa semana né começaram essa semana agora meio fora de tempo mas começou esses ovos aqui também já tem um dono específico e tô aguardando eles aqui pavão macho ali fazendo a dancinha dele né tá dançando mas a fêmea não tá nem não tá dando a mínima né eu não sei como é que os pavões conseguem os pavões conseguem se reproduzir porque eu pelo que eu reparo os pavões não dão muita confiança pro pavão ele sempre fica meio assim seduzente pro lado delas e elas não ligam muito olha onde é que ela tá ela tá lá em cima no poleiro e ele tá lá embaixo fazendo a dança dele tá aqui todo bonitão né ô meus queridos é obrigado vocês estão me acompanhando comentem curtam o vídeo compartilhe com os amigos digam o que vocês estão achando né é escrevam nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal abraço pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau